E aí pessoal, tudo bem com vocês? O Pmei aqui, vamos continuando com o Paper Splits Na última parte a gente parou aqui, estamos no dia 28 né? Vamos lá! Ahem! 240 créditos, 5 familiares, 5 vistas apartamentos Eu não vou mudar de apartamento Por quê? Uma, eu não tenho dinheiro Duas, eu não quero Entendimento Um apoio provisório e negociação de colégio Estabeleceu um ponto de incomum Sem fora da área do posto A história que está em edição Boletim do Céu, o Espetor Em reposta ao continuo de ataca O ministro da imploração Expandiu o programa de confisca de passaportes Confisca todos os passaportes De aplicantes artesanos Vamos ver as sessões Não confisca de passaportes estrangeiros Agora é Tostan Caramba, vou confiscar todos os passaportes De aplicantes artesanos Artes Tostanos Confisca de passaportes Beleza Ele está vacinado por polio Ele é de Paradisna Ok Beleza Beleza Confisca de passaportes Confisca de passaportes Confisca de passaportes Confisca de passaportes Você pode engatar About 30 Eu morro Eu morro Eu morro Ele está vacinado por me O cara aqui parece sua Justiça Ele está vacinado por meus férios Eu morro Eu morro então tem 14 dias e foi por um 70 e 70 cabelo curto é e aí o desenhar de e aí e aí e aí e aí e aí Ok, deixa eu só ver aqui Pode entrar Não causa problema, a entrada não é garantida O que é isso aqui? Ok, Bokozona, não vai entrar já Parece idiota, parece mesmo A audição, não pode ser trabalho na audição E acabou com ele Sem morar com a esposa Vixe, cara, eu vou falar um negócio que eu sei 53? Ah, meu Só sim Caralho Caralho, não sei 53? Se vacina aí desse polio aí, irmão Caralho Fique forte Academia Fique forte Fique forte Magrelo Fico Descansado Cresting Lesting Ok, eu vou para academia Fique forte Fique forte Fique forte então mas eu vou conseguir ficar seu passaportão Beleza amigo, garanto que o ponte é nossa especialidade Beleza Opa, parece que tem o que você falou? sarampo e o crópolis o leste cabelo confido e liso? não parece cabelo confido e liso não o que eu mudei? será que você mudei mesmo? opa, não parece não, hein? oh amigo cara, deixa eu passar eu vou passar eu vou passar o que eu acredito eu só deixo pra um amigo mas é parcero por carinha eu tenho eu tenho eu tenho oh eu não consigo abrir cara, eu não consigo abrir Bacanagem, né? É isso aqui, né? Tá legal confiscar o novo Caramba, por que que eu fiquei com medo, né? Pô, vou confiscar nossos passaportes, mano Filhos da puta Seria o killer de crianças Seria o killer de crianças Sério? O que é isso? O que é isso? Quanto tempo? O que é isso? O que é isso? Conversamos com muitos trabalhadores O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não há nada a temer O que é isso? O cara vai me mandar na prisão Meu Deus, eu tenho que vazar daqui Procurados Caramba, hein velho Tô na pausada aqui logo, né? Isso vai ser a procurada Veja preso P Sommer Pensa a procurada Venha, mostra a moça que vai vir aqui Ah, procurada Oh, amigo Desejo forjar documentos. 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 a rua o pai cinema oi 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 e mulher então as soninas personagens agora não vou te perder a mulher oi oi vai Não esqueci de ir arrasando Surpreendido Opa, o bristão, beleza Foda-se Eu vou levar de qualquer jeito, então vou deixar se passar Vou levar de qualquer jeito, não tem problema Ah, eu tinha que confiscar, né? Ah, eu tinha que confiscar, né? Ah, vai acertar 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 Veja O Simon West Batido William Tem que passar aqui em Bairro Peça, por favor ganhe Você encontra-lo, deixe passar, mas não fiz o passaporte, eu volto. Você me entrega o passaporte e eu descubro o paradeiro. Eu estou nem a ir mais com esse país, então eu vou fazer isso aí mesmo. Tá certo esse. Esse aqui não tá certo. Mesmo. Ok, eu tenho dois passaportes. Um, dois, três, três, e dois de seis. Seis, seis, seis de seis. Que fez, passaporte? Fugir você e mais um. Então, eu não vou me colonizar. Caramba. Eu não posso fugir, mas eu não esqueci de dizer que o Espírito de Santo Poder é a cidade juntada. Pode tirar isso. Abre. Meu Deus, eu não consigo abrir. Abre o aparelho. Abre o aparelho. É o aparelho. Abre o aparelho. Caramba, recebi 15 deméritos. Claro, o cara mandou não abandonar a região. Parece uma questão de tempo que eu odeio. Caramba, eu não consegui tirar. Opa, beleza. Aqui mais um. Tá, pode passar. Aqui tá boa. Eu tô assistindo a boa mas não posso. Opa... Oou, mano. não é aquele cara lá que ele mandou? é aquele mano lá eu tenho certeza não tem problema vou ficar 14 dias beleza caramba é um cara o velho tipo o velho tipo o velho tipo o velho por favor ok vem pega um tá ligado vou pegar isso Vamos ver o que está acontecendo E aí Vamos ver Glória Real Glória Que isso 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 tá dei 2 e 2 do cavalo peguei outro serviz tá, vou entrar eu queria dar uma errada nessa porta muito fácil perder, não sei mano acho que eu preciso de um bristão pra sair tá, não é cara, você não vai entrar 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 oh que era ele oh parque, você é de um bristão tá, caguei pode passar vou levar 5 deméritos a gente vai me fazer isso O que é isso? Ah, vai com Deus. Tá bom, não deixe de começar a fazer aqui. Oh cara, obrigado. A gente conseguiu fazer mais um negócio já. 10 créditos! Cara, eu vou ficar pobre. Meu Deus do céu. Fecha. 4 dias. Só que ele falou. Só que ele falou. Só que ele falou. Só 14 dias, ok? Tá, tá certo. amigas é o 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 Ah, meu... O que é isso? O que é isso? Não, 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 não... tá amigo, eu vou levar uma coisa para o que a gente pode passar o que a gente eu vou levar a gente ai 15 crates, meu Deus do céu, eu vou ficar pobre eu vou ficar pobre, muito pobre pobre mesmo nova vitória trabalho falta ai pode só mais cabelo curto cabelo curto ok moço, você está apto de entrar mais dinheiro que eu perdi hoje, perdi 15 20 quase 30 quase 40 contas sobre isso eu vou procurar eu vou procurar olha 1 3 só o eu vou procurar e olha Olha, faltou só um negocinho que nós vamos completar o Bambuco. Faltou só dois, então. Eu juro ser mais quatro. Um, dois, três, quatro. Eu esqueci. Seis passaporte. Cena sangrenta e higiene estoura. Se é um S, um contábil no último agente e conclusão. Dia 23. Mano, eu tenho que conseguir dois passaporte hoje e fugir. Amanhã é o Tomor. Atalha, especial de admissão. Brutinho, inspetor, ministério de admissão. Está envolvido em uma discussão que trata o fechamento deste posto e controle. Até que uma decisão seja tomada para seu dever como ordenador. O doutor está agendado para ocorrer pela manhã. Abandone sua região. Continuo confissando todos os passaportes aplicantes. Hortóstico. Flora e Hortóstico. Mais dois. Mais dois só. Ótimo. Só de mais um. Só de mais um. Não é você, mas foda-se. Tá aí. Vou deixar-se passar. Passar um punhento. Passaporte. Tá sendo confiscado Cara, eu quero vazar Você é louco, eu vou ficar atroscando Nem a palmação Tá meio hora de vídeo, mas Porém Tá amigo, você não Dá muito confiscar o teu negócio Então, vou deixar você entrar Por trás disso Sim, nossa Vaza Cara, mais um obristão já é Tá, você não vai Porque eu não posso deixar você passar Tem o que dizer Deixa eu passar Cadê seu passaporte? Cadê seu passaporte? Pra você ver aqui Faz um obristão, por favor O cara Caramba, ele me deu 40, mano Caramba, o cara foi top Caramba, o cara me ajudou, mano Meu amigo, topzera Caramba, acho que eu nunca fiz tanta cagada num jogo só Caramba 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 Ela tá certa Eu tô jogando tanto esse jogo que eu sei até montar os negócios Eu posso tentar as coisas É, talvez não Desculpa, vai falar que saiu de bristão, amigo Caramba Caramba, consigo fugir já Pode passar Tadinho 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 Que louco Cadê? Eu não posso abrir? Ah, meu Deus Você é louco? Estou vazando, gente. Eu acho que eu vou vazar. Você é louco? Você busca seu filho, esposa, sobrinho, tio e sogra. E segue o rumo ao Bristão. Você embarca no último trem para o território. Você está quase vazio. Você paga pelo... Eu busco a falsificação dos passaportes e bilhetes ali. Então, ele é só espontaneidade. A primeira fronteira do amanhecer. Defila imensa. Três horas depois. Os documentos. Agora eu vou entrar aqui. Ficando sozinho. Mas vou acompanhar. Pegue todos os documentos agora. Clique. Clique. Será que eu vou entrar? Clique. 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 17 271 viajantes aburrados 159 aprovados 72 recusados 26 emitidos 53 DMAPS 244 aplicados final 18 de quinto cara sensacional esse jogo foi sensacional gente muito obrigado se vocês gostou aí ó valeu valeu deixa eu ver aqui Lucas Pulp ai tá pra mostrar os negócios top